Mais uma atração do Réveillon Público de Fernando de Noronha foi divulgada. Priscila Sena, a Musa, também é presença confirmada para celebrar a chegada de 2022 no Réveillon Vacinado. Priscila Sena é pernambucana e ficou conhecida nacionalmente por integrar na banda Musa. Entre os sucessos, Sorte, B.O. e Alvejante são as mais perdidas nos shows. Com a maior popularidade centrada no Nordeste do país, Priscila foi uma das atrações mais aguardadas no Carnaval do Recife em 2020 e também foi participar do primeiro show público em Fernando de Noronha. Meus amores, olha essa informação privilegiada. Eu estarei no Réveillon da ilha, no Réveillon Vacinado de Fernando de Noronha. O Réveillon terá ainda o Seu Valença, que foi confirmado no início do mês. Outras atrações serão confirmadas em breve. A liberação da festa só foi possível porque a ilha atingiu a meta de 100% da população vacinada com as duas doses e Noronha não tem nenhum caso ativo de covid-19. Além disso, o governo do estado de Pernambuco liberou a realização das festas de fim de ano públicas e privadas.